Beleza pessoal, seja bem-vindo ao canal Vem fazer parte da família Já dessa aquela famosa voadora no like E se puder estar compartilhando esse vídeo Nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos Aí o magrão fique emocionado e aplaude você de pé Não esquece de estar ativando o sininho Pra estar recebendo aí todas as notificações E ficando por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora estar compartilhando os canais parceiros aí como de praxe Os canais parceiros sem conta aí nos caras, rapaziada Fica do lado direito e fileirado ali Então visita os canais, olha os seus conteúdos Se está gostando, já se inscreve e senta a voadora no like Pra estar fortalecendo os canais parceiros aí do magrão Sem mais delongas porque o tempo hoje é sapocaia grande Bora estar falando aí sobre esse molde aí, rapaziada Simplesmente sensacional, hein? Rapaziada, foi atualizado aí um pack de som Pra versão 1.37, beleza? Os créditos do molde aí é o Bobo 58 Esse aí é o autor do molde Aí tem meu voto, beleza, rapaziada? Se trata de um som, rapaziada Único para todos os caminhões, beleza? É um pack que é o mesmo som para todos os caminhões Já é alguma coisa aí pra estar chegando aí na versão 1.37 Já é algo melhor do que esse som original aí, beleza? O link vai estar aí na descrição com todos os créditos do Bobo 58 Não direcionei para a página dele Porque eu não sei onde é E eu nem sei se ele tem canal Beleza, rapaziada? Eu vou estar botando o som aí pra você estar escutando Porém vai ser o mesmo som para todos os caminhões, beleza? Beleza Olha lá abaixo nessa buzina aí, hein, rapaziada? Você tá doido? Ficou top essa buzina aí O som, rapaziada, parece um V8 Só que bem mais suave Não ficou ruim não, viu, rapaziada? Ficou bom É melhor do que estar rodando aí com o som original Eu creio que vai estar atualizando muito mais sons aí Depois desse aí que tá saindo via molde Porque só tá saindo na Steam, beleza? Agora via molde aí Eu creio que esse aí é um dos primeiros, rapaziada Então todos os créditos aí Bobo 58, beleza, rapaziada? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já senta aquela voadora favorita Se não é inscrito já se inscreve Pra tá fortalecendo o canal do Magrão aí, beleza, rapaziada? Já agradecendo o feedback do vídeo passado E a todos que vêm fortalecendo o canal aí do Magrão Fique com Deus Até mais Fui, garotinhos! Fui, garotinhos! Fique com Deus E aí Fique com Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL